Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com mais informações sobre esse programa, pelo menos é o que está dito nessa chamada, isso é cidadania, isso é cidadania. Recebi vários questionamentos de alguns inscritos, de alguns amigos, perguntando por que está tendo essa distribuição de cestas básicas, mais de 17 mil cestas foram distribuídas com investimento de 5 milhões de reais e o ministro João Roma, ministro da cidadania que é responsável pela Bolsa Família, pelo auxílio emergencial, esteve presente, inclusive entregou uma das cestas, teve entrega de carros, de caminhões, que estado foi esse Alex? Pois é, vou falar para você agora, você sabe que a gente está em uma pandemia e muitas famílias, diversas famílias, várias famílias, muitas famílias estão precisando de ajuda e aí um dos amigos perguntaram, Alex, por que está acontecendo isso nessa região e onde eu moro? O governo federal não faz esse tipo de investimento, já que eles chamam isso de isso é cidadania, o estado onde eu moro não faz parte do Brasil? A partir de agora você vai entender o que é que se trata, tá? Houve uma distribuição nesse estado, merece demais, muitas famílias merecem, estão merecendo receber nesse estado, mas outros amigos perguntando por que é que o governo também federal não faz isso nos demais estados? Como uma das amigas perguntaram, o estado onde eu moro não faz parte do Brasil? Você vai entender o que é que se trata. O tipo de ajuda dessa situação deve acontecer em todo o país. Quando o governo resolve algum, principalmente no momento desse, fazer algum tipo de investimento, tem que fazer a nível nacional. O estado foi escolhido, merece demais, as pessoas merecem, o estado merece, e os outros estados? O governo vai fazer também, e quando vai fazer? Você vai entender o que é que se trata, viu? Já pensou você recebendo uma dessas cestas? Foram mais de 17 mil cestas entregues. Como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia especial para todos da sua família, para você também, tá? Já peço para você fazer isso aqui, dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, e se deixar para depois, termine esquecendo, essa é a grande verdade. Já desse outro lado aqui, é para você se inscrever, está vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao Canal Campeão. Deixa eu logo mostrar uma imagem, que é esse programa. Dá uma olhadinha aí. Esse aqui é o programa que ajudou a fazer a distribuição de mais de 17 mil cestas, teve entrega de 31 veículos. Isso é cidadania. Onde aconteceu isso, Alex? Aconteceu num querido estado do Piauí. Agora, vários brasileiros perguntaram, por que também isso não acontece no meu estado? Eu moro aqui em Pernambuco, eu moro aqui no Maranhão, eu moro na Paraíba, eu moro em Santa Catarina, eu moro no Rio, moro no Rio Grande do Sul. Por que é que não aconteceu? Aí fica o questionamento. Vai ser só aí? Olha, gente, é o seguinte, presta atenção. O governo federal fez um investimento de mais de 5 milhões de reais, entregou 31 veículos, houve a distribuição de 17 mil cestas para famílias no estado do Piauí. O investimento foi autorizado pelo Ministério da Cidadania, que ultrapassou mais de 5 milhões de reais para a compra de caminhões, furgões. As cestas serão entregues às famílias em segurança alimentar. Lindo, muito bonito, muito bacana. Parabéns ao governo federal. Isso aconteceu ontem, segunda-feira, no último dia do mês de maio. O ministro da Cidadania, João Roma, participou do evento. Isso é cidadania em Teresina, um estado amado do Piauí, para mais entregas no governo federal destinadas ao fortalecimento da rede socioassistencial e à redução de vulnerabilidade alimentar no Brasil. Na cerimônia, o vice-presidente da Associação Piauiense de Municípios, e prefeito de Curimatã, Valdeci Rodrigues Albuquerque Júnior, recebeu a chave simbólica dos 31 veículos entre furgões e caminhões, que serão distribuídos aos municípios piauienses. Cinco famílias inscritas num cadastro único representaram as demais, que receberão as 17 mil cestas básicas. A cerimônia contou ainda com a presença da secretária nacional de assistência social do Ministério da Cidadania, Maria Ivelônia, do prefeito Terezinha José Pessoa Leal, dos senadores Ciro Nogueira e Almano Ferrer, dos deputados federais Flávio Nogueira, Júlio César, Atla Lira e Margarete Coelho. Também do presidente da FEComércio, Sesc Senac, no Piauí, Denis Carvalcante, do vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, CNC, Francisco Valdeci de Souza, e do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Piauí, Antônio José de Moraes Souza Filho. Você vai dar uma olhadinha? Que tudo isso é o programa... Isso é cidadania. Dá uma olhadinha aí nos carros que foram entregues. Que coisa linda, que coisa bonita, que coisa... Está de parabéns ao governo federal. Está de parabéns. Mas eu continuo aqui questionando o que a amiga estava dizendo. Vai ficar só no Piauí? Eu moro em outro estado. Vai ter distribuição também? Dá uma olhadinha aí. Os carros que foram entregues. Olha que coisa linda. Você está vendo aí? Furgões, caminhões, rapaz. Que coisa linda, hein? Que maravilha. Muito bonito, muito bacana mesmo, como você está vendo aí. Lindo, lindo, lindo. Agora eu vou perguntar a você. Isso foi especialmente no Piauí. Aí muita gente está questionando, Alex, o estado onde eu moro vai ter isso também? Eu quero saber. E aí a gente faz essa mesma pergunta. Vai ficar só no estado do Piauí? Isso é solidariedade? Isso também é solidariedade? Não poderia ser em outro estado? Ou seja, os outros estados estão aguardando. Vai ter ou não? O objetivo da entrega desses veículos é tornar cada vez mais eficiente a coleta e a distribuição de produtos da agricultura familiar e de pequenos produtores cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos, ou PAA, garantindo a qualidade dos alimentos que chegam às famílias e instituições cadastradas na rede SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Outra melhora se dará na integração de círculos locais de produção, abastecimento e consumo de alimentos. Após visita à Prefeitura de Terezina, o ministro João Roma, que é responsável pela pasta da cidadania, que é responsável pelo Bolsa Família e Auxílio Emergencial, ele discussou no evento destacando a importância das ações do governo federal no fomento à agricultura familiar. E disse o seguinte, Tenho certeza de que, com a mão estendida do Estado, podemos unir forças para que as pessoas tenham segurança, para garantir a compra da sua produção. Isso vai estimular pais e mães e orgulhar suas famílias, cada vez mais produzir mais, acender sua situação social e, assim, buscar a melhor qualidade de vida. É isso que desejamos para todos os brasileiros. Falou o ministro João Roma Neta. Sobre a entrega das cestas e alimentos, o ministro ressaltou a necessidade de ajudar quem mais precisa e falou, Precisamos, sim, compensar aqueles que necessitam de uma ação mais atenciosa do Estado brasileiro. É isso que estamos fazendo. Cada prefeitura será contemplada com um veículo. No litoral serão 18 caminhões e 13 furgões, beneficiando cerca de 25 mil agricultores que fornecem alimentos para o PAA. O investimento do Ministério da Cidadania é de 5 milhões de reais. O vice-presidente da Associação Piauiense de Municípios de Prefeito de Curimatá, Valdeir Júnior, falou sobre o impacto positivo do PAA e dos veículos novos nos 31 municípios e falou o seguinte. Esse programa, que direciona a aquisição de alimentos, tira toda a burocracia e faz com que agricultores, cooperativas e associações possam vender os seus produtos diretamente a órgãos públicos. Com isso, construímos uma cadeia alimentar, criando milhares de elos que vão proporcionar o desenvolvimento da economia, principalmente daquelas pessoas que mais precisam. O termo de doação de 13 furgões foi assinado pelo ministro e pelo senador Ciro Nogueira, assim como a assinatura do termo de doação de dois veículos para a atuação na redução da demanda de drogas pela Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Senapred. É, vou mostrar para você também aqui, é lindo, muito bonito. O que você achou desse programa? Poderia acontecer também aí, onde você mora? Qual estado que você mora? Está tendo esse tipo de ajuda? E aí a gente vai cobrar o que está sendo cobrado. A gente está sendo questionado. Essa entrega, essa ajuda que foi feita aí no estado do Piauí, parabéns Piauí, lindo exemplo, muito bonito que o governo está dando aí para o estado do Piauí. Mas vai ter também ajuda para outros estados ou não? Quem mora, por exemplo, na Paraíba, no Ceará, no Paraná, no Amazonas, em Rondônia, Roraima, no Acre, também vai ter esse tipo de ajuda? Entrega de caminhões, de furgões, incentivar para quem planta, né? Bem, está de parabéns, isso aconteceu ontem, dia 31 de maio, e agora a gente questiona se vai ser também para os demais estados. A pergunta está feita, agora vamos aguardar se isso vai ser também, vai repetir isso aí para outros estados. Investir 5 milhões de reais para outros estados, para cada estado também ter direito a esse tipo de distribuição de 17 mil cestas, já que é uma ajuda a nível federal, pelo menos é o que a informação chega para a gente. 5 milhões de reais investidos por parte do Ministério da Cidadania. Parabéns ao governo agora, e aí? O que é que você acha? Seria bem-vindo essa ajuda no seu estado? Comenta aqui, da tua opinião, deve acontecer isso também no seu estado? Distribuir 17 mil cestas, por exemplo, investir 5 milhões com entrega de carros também, caminhões, furgões, para incentivar quem planta? É importante, a ajuda é excelente. O estado do Piauí merece demais, a gente ama o estado do Piauí, agora deve ter em outros estados também. Você concorda com isso? Concorda? Então pronto. Compartilha esse vídeo, eu estou lá no WhatsApp, aliás, estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, tá? Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Parabéns ao ministro João Roma. Neto, ele já falou que vem mudanças no Bolsa Família, vai ter aumento, o auxílio emergencial. Essa semana deve ser confirmada o número de parcelas, e queremos auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 ou pelo menos R$ 500,00, que seja pago até dezembro e pague cota dupla, as mães-chefes e até dois membros por família. Esse é o pedido de todo o povo brasileiro. Abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri